Como é que é pessoal? Aqui com vocês a casar e sejam bem-vindos a mais uma pescaria no Fishing Planet. No último episódio tivemos a fazer aqui o San Joaquim Exploração 1, onde apanhamos estes peixinhos todos aqui. Ok, neste episódio vamos passar salvo erro, onde é que está isso? Ok, San Joaquim Exploração 2, para ganharmos um crankbait de 1 metro, número 2 barra 0, uma moedinha e 2.500 em dinheiro. Mas para isso temos que apanhar um estrujão do lago, rei salmão, um rebalo riscado, uma truta steelhead e uma carpa e um bagre branco. Ok, vamos acompanhar a missão. Vamos para o nosso mapa e o estrujão eu sei que é aqui nesta área. Salvo erro, se não me engano. Sei que é aqui nesta área, ou seja, a gente vai para aqui e apanha aqui nesta área. Que é aqui. O estrujão que eu, pessoal, tive aqui bastantes vezes para formar dinheiro e etc. E apanhar aqui estrujões ali nesta zona aqui. Mas nós temos mais outros peixinhos para apanhar. Portanto, vamos, antes de mais do estrujão, antes de começar com o estrujão, vamos começar aqui. E temos o quê? Temos no inventário, ok, uma é esta. Posso, mas ao número 1, nhocas, ok. Podemos começar por aqui. Sim, aqui, talvez. Ok. E temos de inventário este. 15, ok. Não, mas isto é para o estrujão, provavelmente. Ok, temos aqui um milhozito, o anzol número 2. Acho que há carpas para apanhar, certo? Há uma carpa para apanhar e a carpa era aonde, meu? Aqui ao pé disto, acho eu. Acho que era o pé desta pequena ilhazita que está aqui. Mas a gente vai tentar a ver o que é que dá aqui. Meter aqui o stamina. E temos aqui, basicamente, temos aqui o pós-estrujão. Estamos aqui a atrapalhar, se calhar. Eu esqueço-me sempre de meter isto como sala privada, mas eu já meto. Entretanto, vão ver algo aqui. Vocês estranharem não haver aqui o pessoal lá à volta. Porque eu... The fuck? Era ok. Ok. Podia ser a minha barrigada agora, só pode. Mas pronto, pessoal. Vamos esperar que saia alguma coisa. E a gente já volta. Tchau, tchau. Se inscreva no canal E temos aí uma carpa pessoal Está feito Agora Vamos meter Mudar aqui o isco Não é nada disso que eu queria Isto Isto E vamos mudar o isco Para quê 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 E Temos aí Uma truta Steelhead 596 dinheirinho 4 quilos Bem bom Vamos continuar A nossa pescaria zeta Que está a correr Mais ou menos Temos E E E E Tchau, tchau. 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 E está aí o esturjão do lago apanhado, pessoal, de 21kg, bom, 2178, muito bom. E está feito este da parte do esturjão, que eu sabia que era para aqui, portanto eu tirei esta zona aqui, e eu sabia que era mais ou menos ali. Agora falta-nos o Rei Salmão, que também não é aqui, suponho eu que seja aqui, que eu tenho uma vaga ideia, que é aqui uma barragem e acho que os salmões saem aqui. E falta-nos o bagre branco e o robalo riscado, que penso que seja isto aqui, neste local, eu penso que sim, mas está complicado para sair. Está complicado para eles saírem, mas a gente experimenta já isto melhor. Temos o bagre branco e o robalo, ok, o Rei Salmão em princípio não será aqui. O bagre branco e o robalo... Deixem-me só ver aqui, confirmar o bagre branco, minhocas, sanguessugas, cortes de peixes pequenos, pá, podemos mudar para cortes de peixes pequenos, por exemplo. Ok, mudamos aqui. E o... Ah, o Salmão é uma coisa riscado. O Senassas riscado, onde é que está? Carpas, Turjão do Lago... E robalo riscado, ok, minhocas do mar, cortes de peixes, grandes, shiners... Ok, 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 está bem, ok, então, mas é aquilo que eu tenho. Eu no outro acho que tenho shiners, mas vejo já. Ok, isto passa por ali. Vou ver aqui o que é que isto tem. E é, me tem shiners, portanto. E aí, me tem shiners... e está capturado o rei salmão excusei de ir lá acima e deu bastante dinheirinho está capturado só nos faltam mesmo estes dois eu pensava que o rei salmão também saia lá em cima mas parece que sai aqui também ok melhor ainda excusei de ir lá para cima e vamos continuar aqui a nossa pescaria até apanharmos o bacre branco e o revalo riscado 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 Amém. 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 E tem capturado o nosso balde riscado de troféu. 10 kg. 1235 dinheiros. Bem bom. Vamos levar. E falta no show. Ok. Guru do BS2. 2 moedinhas. Feito. Troféus de BS. Olha. Bem bom. Troféus de BS. 9.170. Dinheiro. Muito bom. E falta no show então. O Pagre Branco. O Pagre Branco. E aí está pessoal. Apanhamos o nosso bagre branco. Com azule número 2. E cortes de peixes médios. E esse. Ok. 2500 de dinheiro. Uma moedinha. E um crankbait de 1 metro. 2 barra 0. Ok. E assim. Finalizamos o nosso. A nossa missão. Ah. Este bagre branco. Ainda custou um bocadito. Ainda para sair. Ainda custou um bocadito. Olha. Agora saem dois. Boa. Mas ainda me custou um bocadito. Para sair. Andei aqui. Nesta área. Andei. Aqui. A atirar. Para aqui. Assim. Mais ou menos. Ah. Depois decidi agora. No fim. Vir outra vez. Para aqui. E atirar. Onde é. Normalmente. As carpas. Aqui. Aqui. A volta disto. E foi. Onde. Nos saiu. Esses peixinhos. Ah. Ah. De resto. A nossa missão. De exploração dois. Está. Concluída. Vamos. Só ver aqui. Na parte. Das missões. Completas. Exploração dois. Foi tudo. Apanhadinho. Ganhei aqui. O crankbaits eco. Um dinheiro eco. E uma moeda. Para o próximo episódio. Ah. Entretanto. Andei aqui. E aí. Cheguei a apanhar este livro. De receitas das bruxas. Que está. Que está. Aqui nos especiais. Já. Está aqui. Não sei para que é que isto serve. Sou sinceros. Não faço ideia para o que é que isto serve. Pá. Mas eu como também não vou fazer. Porque eu tenho aqui. Estas missões. Frankenstein. Não. Oh. Pego o livro. Já peguei o livro. Olha aqui a dúvida. Mas tem que ser a onda. Em Quangskin. Mas pelos vistos tem. Não interessa. Ah. O que é que eu queria. Ah. Ok. O próximo episódio. Pesquisa. Um. Dois. Exploração. Não. Não tem mais. Não tem assaio. Não tem nada. Mas tem. Aqui. Isto. Para o próximo episódio. E vamos ao peixe monstro. Vamos ao isco gourmet. Dizem que foi visto um rebalo gourmet em São Joaquim. E pode ser capturado apenas com o isco especial. Apenha cinco conchas do fundo de São Joaquim. São Joaquim Delta. E cria um isco especial que se parece. Que se parece. Com o prato preferido do rebalo gourmet. Um monstro com excesso de peso simplesmente não vai resistir. E dar uma. A dar uma trenca. Ok. Vinte e oito gramas. Ok. Então tem que ser cana. Certo. Já percebi. Ok. Ah. Tem que pegar conchas no fundo do lago. E colocá-las na mochila. Ok. Cinco conchas. Mas vai ficar para o próximo episódio pessoal. Quanto a este. Espero ter ajudado em alguma dica. Em alguma coisa. Nos spots dos peixes. Eu não tenho andado. A indicar muito. Onde é que foi. Onde é que não foi. Ah. Espero que. Que vos tenha ajudado mesmo assim. Ah. Não se esqueçam. Já sabem como é que é. Deixem o vosso like pessoal. Subscrevam se não são subscritos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.